E aí, o Hack Supremo é esse aplicativo, quem quiser baixar aí depois. Como você pode ter um SEO eficiente? Todo mundo aqui sabe o que é SEO? Não tem problema de levantar a mão se não saber. Não sabe? Search Engine Optimization. Ferramentas que você vai utilizar ali para melhorar suas buscas orgânicas. Então, quais mecanismos de buscas que existem? Google, Bing, YouTube, tá? Como é que você pode melhorar o posicionamento? Aparecer mais de forma orgânica, melhorando o seu SEO? Então, tendo um bom título... Lógico, galera, não é disso aqui. Isso aqui não vai te transformar milionário da noite para o dia, tá? Isso aqui é um trabalho, o SEO é um trabalho. Tendo um bom título, boas tags do produto. Então, bom título. O que é um bom título do corretor postural, por exemplo? Corretor postural ortopédico, feminino, ou sei lá, unissex, corretor postural. Você fala o que é, as características do produto. E aí, depois, você coloca o nome gourmetizado, que a galera gosta de colocar. Então, enfim, isso é muito importante, tá? Próximo passo, tags. Quem sabe aqui, vocês sabem o que são as tags dentro? Já viram esse campo na Shopify? De tags? Boa. O que você pode fazer aqui? Colocar termos de pesquisa que são muito utilizados, né? Que são bem pesquisados. Então, corretor de postural ortopédico, você vai variando aí de novo. URL, colocar o mesmo do título. Então, se é corretor postural ortopédico unissex, eu repito isso na URL. Palavra-chave, na copy. O problema, galera, é que vocês querem colocar palavras-chave a rodo na copy. Não é assim. É você calibrar isso de uma forma com que fique coerente. O cara quer escrever corretor postural ortopédico, corretor postural, corretor postural. Ele deixa uma parte só de SEO lá embaixo na descrição da Shopify dele. Mas é você ter coerência a isso dentro de parágrafos. E, por fim, terço alternativo nas imagens. E aí, o Hack Supremo é esse aplicativo. Quem quiser baixar aí depois, tá? É da Loyalty Harbor. Eu não estou sendo pago nem nada por isso. Isso aqui é um aplicativo gringo, custa, sei lá, é de graça, eu acho. Image SEO Optimizer. Tem vários outros aplicativos. Você pode pesquisar aí. Tiny Image. Outros aplicativos. Mas isso daqui vai reduzir, vai melhorar a velocidade da sua loja. E também vai colocar texto alternativo em todas as suas imagens. Então, basicamente é isso. Eu quero espalhar essa questão do movimento dos predestinados. Beleza? Ali você tem um passo a passo para você literalmente fazer milhões de reais através de rede de pesquisa. Você que é iniciante, tem muito iniciante aí? Grita aí sim. Sim. Muito iniciante? Eu quero ver todo mundo aplicando isso daqui no Google Ads. Eu tenho a absoluta certeza, a absoluta convicção, se contar todas as fontes de tráfego que eu já rodei, foram mais de 5 milhões de reais em anúncios. E eu, basicamente, descobri que isso daqui é a melhor forma para alguém começar numa fonte de tráfego e levantar dinheiro já no início. Beleza? Então. Beleza? Beleza? Beleza?